E te dizer, meu Deus, como tu és lindo, te olhar, te tocar, e te dizer, meu Deus, como tu és lindo. Deus Todo-Poderoso, criaste todas as coisas, e nos deste o alimento que nos sustenta. Concedei-nos crescer na vida espiritual pelo pão da vida que vamos receber. Feliz os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o Corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Canto de Comunhão, a página 19. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, mil trilhas nascerão. Muito tempo na altura a verdade, nessas margens estreitas demais. Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. Comunhado. fö em Jesus, nesse pão de igualdade. Viemos para comungar com a luta sofrida do povo que quer de nós ter três lugares. Comunhar retornasse um perigo. Viemos pra incomodar Com a perna união Nossos passos do dia vão chegar O Espírito é vento incessante Que nada a gente prender Ele sopra até o absurdo Que a gente não quer ver Muito tempo não dura a verdade Nessas margens estreita demais Deus criou o infinito Pra vida ser sempre mais É Jesus esse pão de igualdade Viemos pra comungar Com a luta sofrida do povo Que quer ter voz, ter vez, lugar Como um gato entrona-se um perigo Viemos pra incomodar Com a perna união Nossos passos do dia vão chegar Amém 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Também gostaria de agradecer O nosso celebrante Kivone Da comunidade da Betânia Ano passado ele celebrou junto conosco E esse ano também E se Deus quiser Próximo ano também estará junto conosco E por ele e pela sua esposa Rezemos uma Ave Maria Ave Maria Bendita a sua esposa E a sua mulher Bendita é o sumo dos nossos filhos O nosso muito obrigado Kivone E sua esposa Também gostaria de lembrar gente O bingo é hoje Após o termo da novena O Senhor esteja com vocês Pela intercessão de São Sebastião Padroeiro dessa comunidade Desça sobre cada um de nós A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Tenhamos todos uma boa noite Permaneçamos em paz Depois vamos embora Que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Graças a Deus